Fala aí pessoal do YouTube, estou aqui com mais uma gameplay do jogo Planet vs Zumbi Garden Warfare. No caso aqui eu estou jogando no time dos zumbis e como asfaltado eu estou no nível 3 e para você ganhar nível você tem que ganhar estrelas, e para você ganhar estrelas você tem que fazer a missão que a estrela pede, no caso aqui deve bater as plantas a partir de uma posição elevada e reanimar até os companheiros da equipe. Então eu tenho aqui um engenheiro, tenho cientista, tenho celebridade, ao status significa totalmente estrela, celebridade completa, estrela completa, vamos dizer assim. Cada um tem, o soldado tem habilidades diferentes do engenheiro e por aí vai. Fica melhor para mim uma planta ali ó. E apesar do zumbi ele ser, ele usa uma metralhadora, o dano que ele tira é muito pouquinho. Assim, os gráficos são excelentes. Estão excelentes no caso. Então eu tenho a opção de renascer agora. Você tem que no canto inferior direito você tem as habilidades do soldado. No canto inferior esquerdo você tem o laje. Na parte central você tem os dados da partida. Ok, eu já encontrei vários carinhas aqui. Vou ficar dessa distância aqui mesmo. E ele tem um tiro bazuca aqui ó. E aí vou ter que me afastar que a carnívoro de perto é fatal. E lá vem ela se aproximando. Eu caí na armadilha. Eita, complicou aqui. Eu caí na armadilha. Não, caí e me soltaram. Tchau, tchau. Deixa eu ver se alguém aparece pra me reanimar. Sempre que alguém reanima outro nesse jogo, É um ponto que se... Que se perde, no caso. No caso eu perdi um ponto. Se alguém me reanimar, esse ponto é recuperado. Pronto, eu vou optar a renascer agora que ninguém vai me... Vai me reviver e tal. E vou tentar fazer um massacrezinho aqui ó. Caramba, é muito... Vamos nessa. Chupeta. É. Não deu não. E eu tô muito longe do pessoal. Ninguém vai me reviver. Ok. Vou seguir esse zumbi aqui. O soldado é muito lento. Galera. Mas em compensação... Tem um disparo muito potente. A bazuquinha aqui. Consegui. Recarregue a arma. Eita, eu fiquei no meio do... O caco. Eita, caramba. Fumaça aqui pra vocês. Fumaça aqui pra vocês. O soldado tem essa habilidade de jogar uma... Cortina de fumaça. Bem fofinha, bem roxa e fofinha. O jogo na verdade ele é bem fofinha. Aí, o ponto recuperado. E agora eu vou tentar jogar. Tá cortina de fumaça. E agora eu vou tentar jogar. Tá cortina de fumaça. E daqui eu vou subir em cima desse local aqui. Deixa ver se ele consegue. Não, tem coisa esquerda. Eu vou subir em cima de uma casa dessa aqui. Ai, a casa livre aqui. Espera. Ah, então me reviveu. Estava 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 me reviveu. Deixa eu ver quanto é que tá o rank. 43 a 45. Deixa eu ver se eu consigo subir em cima de uma casa dessa aqui. Ai, ai, consegui. Agora sim. Deixa eu ver se eu vejo alguém. E pessoal, acabou. Mais uma partida. E as plantas venceram. Sim, e não esqueçam assim. Moedas ganhas são importantes pra você comprar figurinhas. Essas figurinhas, elas vão lhe dar prêmios ou itens que vão lhe ajudar no jogo.